Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e para você que gosta de esportes radicais vai uma dica no próximo domingo dia 10 Manaus recebe mais uma edição do MecaK Show 2013 o evento promete reunir adrenalina, emoção, prazer, muita inovação e tecnologia para a família amazonense para falar mais sobre este assunto nós vamos conversar agora com o coordenador, um dos organizadores do evento Diego Braga, seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde Muito obrigado pelo espaço mais uma vez nessa casa, podendo levar um pouco de entretenimento e imagens e acima de tudo, tudo que há de melhor e atual no segmento de 2 e 4 rodas 13 anos de evento já aqui em Manaus e o que a gente está preparando para esse ano de 2013? Muitas novidades? Muitas novidades, o evento, graças a Deus, é um evento consolidado no meio mais de 25 mil pessoas se fazem presente todos os anos esse ano nós temos o campeão brasileiro de drift estamos trazendo um carro de drift que veio do Japão para cá para se apresentar na pista do sambódromo um dos únicos, são três kartos com motor de carro turbo no Brasil e um está aqui para fazer a apresentação também além das atrações de palco, justiceiras do funk, MCD5, atrações locais então um dia de festa, de competição, de trocar realmente informações e experiências nesse segmento As inscrições ainda estão abertas, mas tem que correr porque falta pouco o evento já é domingo e a gente já tem muitos participantes Já mais de 350 competidores já estão inscritos e a gente está com as inscrições abertas até as 10 horas de domingo então você que ainda não se inscreveu, corre, vem para cá vem prestigiar mais uma edição, é uma vez por ano então realmente os apaixonados se preparam, correm, ficam loucos com a edição do Meca Cachorro Manaus E a gente pode falar agora das categorias dos carros, quais são? Bom, nós temos quatro categorias, tuning, dub, som e rebaixado dentre elas há uma divisão enorme que se totaliza em torno de 300 categorias que são subdivididas mas essas quatro são as âncoras, todos os rebaixados que são divididos por suspensão a ar, a rosca, com molas, sem mola a categoria de dub, que é um dos carros que a gente está mostrando aqui onde tem um carro que tem um valor agregado alto que tem rodas esportivas de grandes polegadas um sistema original de som que já vem extremamente refinado de fábrica enfim, sistemas de freios de alta performance esse é o principal diferencial hoje desse veículo que está inserido na categoria dub sistema de alto impacto, mais de 15 airbags dentro deles enfim, liga e desliga no controle do carro então assim, são muitas realmente a tecnologia que é agregada num carro desse que faz parte da competição da categoria dub Bom, a gente está mostrando as imagens aí para o nosso telespectador entender esse concorre na categoria dub, correto? Dub, isso A ideia é passar o conforto, por exemplo E último dia do Sete Norte 2013 o seminário que reúne as novidades tecnológicas para emissoras de televisão é também uma oportunidade